Eu ainda não sei se vou estudar no Brasil ou no exterior, mas não me preocupo, pois a Lend me prepara para qualquer caminho. Na Lend School eu tenho educação internacional, me preparo para os dois cenários e ainda tenho matérias como empreendedorismo, introdução ao direito, tecnologia, engenharia, primarical, que ajudam a conhecer melhor algumas profissões. A Lend School ainda traz na bagagem o DNA de excelência do Grupo Burilândia. Quer saber mais? Dá um Google! Obrigado!